Olá, criançada! Eu sou o professor David, essa é a professora Mari. Nós fazemos parte do projeto Orquestrando Sonho nas Escolas. Somos professores de musicalização. Hoje eu quero dar continuidade àquela atividade que nós fizemos semana passada. Só vou lembrar para vocês rapidinho, tá bom? Para a gente poder continuar. Era aquela lá assim, ó. Tá bom? Agora a segunda parte vai ser como? Eu chamei ela para ela me ajudar. Você vai ter que chamar alguém para te ajudar também. Nós vamos fazer assim, ó. A parte que a gente fazia assim, ó. A gente vai fazer assim, ó. Entendeu? E aí a brincadeira começa a ficar legal, por quê? Um erra, aí o outro acerta, o outro erra, o outro acerta. E aí vira uma bagunça. E aí é onde a gente dá risada. Vamos lá? Então vai. Bim bom, bim bom, bim bom, bim bom. Bim bom, bim bom, bim bom. Vamos fazer por partes? Vamos lá. A primeira parte é... Bim bom, bim bom, bim bom. Tá bom? Agora a segunda parte. Bim bom, bim bom, bim bom. E a terceira parte. Bim bom, bim bom, bim bom, bim bom, bim bom. Tá bom? Eu quero ver vocês fazendo essa brincadeira. Quero ver vocês se confundindo todo. Quero ver virar uma bagunça só. E aí vocês vão postar, mandar o vídeo lá no grupo. Mandar lá no Facebook com as hashtags. Hashtag Orquestrando Sonhos. Hashtag Musicalização. Tá bom? Espero que vocês gostem. E até a próxima aula. Um beijo. Vocês moram no meu coração. Tchau. 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 Tchau.